Segunda rodada do Campeonato Amadori, nossa equipe foi conferir a partida entre amigos da Lajinha e América do Marielena no campo do Júza. Mas antes, aquela parada básica na lanchonete do Júza e o famoso tradicional pastel e coxa de frango. Toda a vida foi, né? E o pessoal aprecia tranquilamente o pastel, a coxa de frango que faz ali, todo mundo sai daqui satisfeito, todo mundo fala que é bom. E vão lutar cada vez, cada dia ser melhor do que o de hoje, pra sempre ser melhor do que o anterior. Agora voltando para o jogo. Em campo, as duas equipes mostraram um bom futebol. No primeiro tempo, a equipe dos amigos da Lajinha atacaram um pouco mais. Buscaram mais o gol, até mesmo por ter um pouco mais de qualidade em si. O América foi um pouco desfalcado na partida. Mas quem saiu na frente foi a equipe do América do Marielena. Lance na área, pênalti para a equipe do América do Marielena. Pênalti assinalado pelo árbitro Silas. Gustavo Rafael bate e marca, 1x0. No segundo tempo, o jogo foi outro. A equipe do amigos da Lajinha foi buscar o empate e a vitória. A equipe do América tentou algumas chances. Logo depois, chute de fora da área de Christophe. Faz o gol de empate e um belo gol, 1x1. Poucos minutos, a virada com ele de novo, o cara do jogo, Christophe. 2x1, placar final dessa segunda rodada no Campo do Júzia, entre amigos da Lajinha versus América do Marielena. Minha pessoa entra aí no jogo, eu entrei empilhado. Para mim o jogo não começa hoje, começou durante a semana. Minha preparação no físico, eu estava meio parado. Na hora que eu voltei a disputar os campeonatos aí, para mim é uma alegria imensa estar vestindo a camisa da Lajinha. E dando uma força para o pessoal. E graças a Deus hoje eu fui abençoado. Entrei, pude fazer dois gols aí. A gente sai com a vitória, graças a Deus. Tudo certo, bora para o próximo jogo. Porque a nossa chave está pesada, mas se Deus quiser vamos longe aí nesse campeonato.